Quais são os 7 aplicativos que vão pagar você em 2021? Já pagavam em 2020, 2019 e vão continuar pagando em 2021. Porém, alguns deles aí parecem que vão parar de pagar. Quais são os aplicativos que vão pagar vocês em 2021? Se embora mais um vídeo vai falar com vocês, se inscreva no canal e gratidão a Deus primeiramente por mais um vídeo. E a você que está assistindo esse vídeo. Primeiro aplicativo, o PicPay. O PicPay é o aplicativo que talvez pare de pagar as pessoas esse ano por estarem indicando. Pode acontecer. Ele até mudou agora esses dias, até o dia 31 agora de janeiro. Se você pegar a minha indicação, se cadastrar nela ali rápido e indicar amigos, é só isso que tem que fazer. Indicou, ganhou. A proposta deles agora para esse janeiro, indicou, ganhou. Você indica e ganha. Anteriormente, nos anos passados, você indicava, a pessoa tinha que utilizar, tinha que gastar 10 reais, ele paga uma conta de 10 reais com cartão, enfim. Qualquer coisa, sempre você ganhava os 10 reais e a pessoa também ganhava o desconto de 10 reais. Beleza. Agora, só de você indicar a pessoa, se cadastrar, você ganha, a pessoa ganha. Então, se você se cadastrar, você vai ganhar 10 reais e a pessoa que te indicou vai ganhar 10 reais. Beleza. Todo mundo sai ganhando nisso, sempre precisa pagar conta alguma. Pelo que eu entendi do PicPay, é assim que está funcionando. Se cadastra, então, com o meu link ou utilize o meu cupom. Tá ok? Esse é o PicPay, o primeiro. Número 2. Mercado Pago está pagando para você indicar. Ah, Rafael, mas ele só paga quando ele indica a maquininha, ele cortou aquele negócio de indicar o aplicativo. Voltou. Quando você indicava o aplicativo anteriormente, você ganhava 5 reais. Agora, você ganha 10 reais por você estar indicando o aplicativo do Mercado Pago. Com o Indique Ganho. Ele tinha realmente cortado isso aí, tinha parado com isso e agora retornou com essa estratégia aí para aumentar a clientela. Bom, é só você indicar a pessoa, a pessoa vai se cadastrar, vai baixar, vai se cadastrar, vai fazer a validação dos dados ali dentro do Mercado Pago, porque é necessário. E você vai ganhar 10 reais na sua conta e até, se eu não me engano, em até 10 dias úteis. Que você ganha os 10 reais ali e aí fica tudo certinho para você. Só indicar e você já vai ganhar. Se você quiser, você tem a opção lá dentro, depois que você comprou a maquininha do Mercado Pago, você tem a opção de você indicar a maquininha do Mercado Pago e está ganhando dinheiro também. E, em alguns casos, eles estavam liberando para até quem não tinha a maquininha, o link lá para a maquininha, para estar indicando a maquininha. Ok. Vamos para o próximo. O próximo, muito parecido, porém, não tanto, porque o Mercado Pago, você vai indicar, a pessoa vai baixar, se cadastrar, vai lhe dar a conta e você vai ganhar 10 reais. O próximo é o PagSeguro. PagSeguro também está pagando quando você indica. Porém, o PagSeguro, quando você indica uma pessoa, a pessoa tem que pagar uma conta, fazer um pagamento igual era, igual era normalmente o PicPay. Porém, o PicPay, como eu disse lá no início do vídeo, até o final desse mês de janeiro, ele não está pedindo para a pessoa que você indicou pagar nada. Você ganha, a pessoa ganha e está tudo certo. O PagSeguro, que no caso é o PagBank agora, estou modificando um pouco o nome, mas é para saber que é o PagSeguro. O PagSeguro, ele também, você indica a pessoa, a pessoa se cadastra, faz o pagamento de uma conta, ela vai ter o desconto de 20 reais, fazer o pagamento da conta, e você vai ganhar 10 reais assim que ela fizer o pagamento da conta. Ela tem uma conta de 40 reais para pagar um boleto. Ela pagou pelo PagSeguro, ela vai ali estar ganhando desconto de 20 reais. PagSeguro, no caso é o PagBank, igual o mercado pago, rende dinheiro, porém, diferente do mercado pago aí, em questões de ser um banco hoje em dia, ser uma fintech, o PagSeguro, ele está disponibilizando cartão de crédito, coisa que o mercado pago ainda não disponibiliza. O mercado pago disponibiliza a opção débito, quando você deixa o dinheiro na conta do mercado pago lá, ele vai disponibilizar de você utilizar aquele dinheiro no seu cartão na função débito atualmente. Anteriormente, era cartão pré-pago, era só na função crédito, mas agora é função débito, porque agora é um banco, reconhecido pelo Banco Central do Brasil. Vamos aqui agora para o próximo, IT, IT, aplicativo do Itaú, ele também te paga 10 reais por indicação, porém, o IT, como o PagSeguro, você vai ter que pegar e vai ter que, seu amigo, no caso, que você indicou, vai ter que pagar alguma conta ali, você vai ganhar 10 reais, seu amigo vai ganhar 10 reais, todo mundo fica feliz, porém, tem que pagar uma conta. Você pode indicar ali, logo de início, até 10 pessoas, se eu não me engano, é algo assim, pode indicar mais que isso, quanto mais você indicar, melhor para você, tá? E ali você ganha, as pessoas utilizando o IT para pagar alguma coisa, você ganha. Todos os dois vão estar ganhando, tá ok? O IT é um aplicativo do Banco Itaú, ele é meio concorrente das outras empresas que eu acabei de falar, ele é concorrente do PicPay, do Mercado Pago, do PagSeguro, porque ele também é um meio de pagamento, que você chega com o celular e paga, você coloca o seu cartão ali dentro e paga, e ele também oferece desconto, igual o Mercado Pago, PicPay, PagSeguro, para alguns ambientes que são, tem parceria. O próximo aqui agora, o próximo aqui agora, é o que eu mais utilizo, é o que eu mais utilizo. Você indica ele para as pessoas, as pessoas já vão começar a ganhar tendo um bônus de 5 reais, ele, você, ele no caso a pessoa, vai fazer compras, quando ela atingir o mínimo de 100 reais em compras, você vai receber ali um bônus pela indicação que você fez com aquela pessoa, você geralmente recebe entre 5 a 10 reais de bônus de indicação que você indicou com aquela pessoa ali. Por que eu utilizo ele mais? Porque ele é um Médis, estou falando do Médis, ele é cashback. Eu utilizo ele no computador, eu utilizo ele no celular, quando eu vou fazer uma compra no Amazon, no Shoptime, Submarino, Americanas, Caso Bahia, Carrefour, qualquer site que tem o Médis, que eu vou fazer compra, eu ativo o Médis para eu ter o cashback de volta, para eu ter uma parte daquele dinheiro que eu estou fazendo da minha compra de volta para mim. Isso aí geralmente leva até 90 dias. Ok, o próximo, o próximo aí está uma febre danada, está uma febrezinha danada, mas o que vem depois dele ainda está uma febre maior atualmente. Está uma febrezinha bem danada, que é o Banco BMG, que também está pagando por indicação. Você indica uma pessoa, a pessoa se cadastra com o seu link ali, no caso vai baixar o aplicativo, se cadastrar, fazer a conta dela, pedir o cartão dela. Essa pessoa pode indicar outras pessoas, ela também ganha. Quando você indica a pessoa, você ganha R$10,00 e a pessoa também ganha R$10,00. E ela indicando outras pessoas, ela vai ganhar R$10,00 e assim por diante. E é só fazer o download, se cadastrar e ponto. Tá ok? Ela está sendo uma febre, porque tem muita gente no Facebook falando dessa empresa, que no caso é o Banco BMG. O Banco BMG tem um cartão normal, que é do Barcelona. Esse é um cartão normal, tem o cartão do Barcelona, tem o cartão do Galo, Atlético Mineiro. Tem o cartão... Tem o cartão também... Acabou de passar um caminhão aqui. Tem alguns outros cartões de alguns outros times, personalizados com outros times. Bom, está bem aí na moda, está bem na febre. Um outro, o que realmente está na febre, está na onda. Todo mundo está usando ele, está mandando para frente e está ganhando dinheiro. Eu também estou, vou deixar a indicação, todos os que estou falando para vocês. O último que eu estou falando aqui, são sete aplicativos aqui, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete aplicativos que eu estou passando para vocês nesse vídeo. O último é o Cauê. Eu não sei se pronuncia assim, como que é a pronúncia. Aqui no caso é o C, o W, o A, o I. Ficando que o concorrente é o rival direto do TikTok. É aquele rival ali direto que está ali, ó. Está de frente a frente para o TikTok. Está usando assim, igual cachorro raivoso que ele ia morder um a outro. Esse aqui é o rival do TikTok. Está ok? Esse rival do TikTok aqui está pagando melhor do que o TikTok. Quando o TikTok pagou ano passado, ele está muito melhor que o TikTok. Esse ano pagamos bem melhor do que o TikTok. TikTok no ano passado você ganhava no máximo, acho que nove reais. Esse aqui você ganha no máximo doze. São três reais a mais. E nele aqui você ainda ganha um e cinquenta ao dia. O TikTok eu não lembro quanto que era, mas eu acho que dava mais ou menos um real ao dia. Eu não lembro agora quanto que era ao dia que ganhava. Mas enfim. Esse aqui está pagando melhor do que o TikTok. É o rival do TikTok, é o Cauê. Você só precisa baixar ele. Usar o cupom ali, você já começa ganhando um real. Você pode sacar no primeiro saque, pode ser cinquenta centavos. Você pode mandar para uma conta bancária. Você pode fazer um Pix. Porém, um detalhe. Qualquer Pix, qualquer conta bancária, só pode utilizar um CPF. Você não pode fazer várias contas e usar o mesmo CPF. Você pode fazer uma conta, usa um CPF. E um número de telefone. Um CPF e um número de telefone para cada uma conta. Aí você vai estar ganhando o seu dinheiro. Você não pode mandar para outra conta bancária que não seja naquele CPF. Se você tentar fazer isso, o que vai acontecer é que eles não vão enviar o dinheiro. Então, você tem que montar num CPF com o número de telefone e mandar dinheiro para uma conta bancária que esteja naquele CPF. Beleza. Eles pagam direitinho, sim. Até três dias úteis quando você manda para uma conta bancária na opção normal. E pelo Pix eles mandam como se fosse um TED. É meio demorado. O Pix deles é demorado. Mas eles pagam certinho também. Acabei de fazer um Pix hoje e pude comprovar que realmente eles pagam certinho pelo Pix. Porém, demora. O Pix, quando é de um banco para outro banco, aqui dentro do Brasil, está indo assim. Está questão de segundos. Milésimo. Você mandou, chegou. Está funcionando assim. Está mais rápido que e-mail. Porque tem e-mail que está demorando 15 minutos para chegar. Bom, esse daí foram os sete aplicativos que eu deixei para vocês. Vou deixar eles na descrição desse vídeo. Caso de qualquer dúvida, caso de qualquer informação, qualquer coisa que vocês não tiverem entendido, desse vídeo que vocês, eu tenho certeza que estarão assistindo até o final. Caso de não assistirem, eu vou pedir para vocês assistirem até o final. Porque assim, eu vou saber que vocês viram todos. Deixei todas as informações bem claras aqui. Ficou faltando alguma coisa. Aí sim, pode me perguntar. E provavelmente, se estiver faltando alguma coisa nesse vídeo, algum outro vídeo meu já vai ter essa resposta. Se não tiver, eu vou fazer esse outro vídeo para vocês. Explicando aí para vocês. Para não deixar nenhuma dúvida aí. Tá? Aqui é Rafael Andrade. Eu peço que você se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe aquele seu like. Aquele like e joinha assim. Que ajuda demais o canal. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos aí. Para eles saberem quais aplicativos estão pagando em 2021. Porque eles realmente estão pagando em 2021. Esses aplicativos pagam. Tá? E caso vocês queiram mais vídeo falando de mais aplicativos que pagam. Se você tiver alguma informação de algum aplicativo que pagam. Pode mandar para mim aí. Pode chamar no WhatsApp. Pode chamar no comentário. Pode chamar no Instagram. No direct. Pode chamar no Facebook. Tá? Estarei aqui para estar respondendo. E ajudando. Orientando cada um de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aqui seu joinha. Seu like. De qualquer dúvida. Estamos aí. Um grande abraço para você e toda a sua família. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Gratidão a Deus por mais um dia. E gratidão a vocês do canal. Tudo de bom para vocês. Amém. Amém. Amém.